E a gente ganhou vários presentes, a Laura já pegou um presente aqui. É meu, é meu. Nossa pai, tô parecendo um ovinho de Páscoa. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Acabamos de chegar na Bienal do Livro. E se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários, cheguei. Quem chegou na Bienal aqui também? Um livro aí. Tem muito livro aqui, né? Já estou preparado com caneta preta e livro na mão. E daqui a pouquinho vamos entrar. Muita ansiedade, falaram que tem muita gente. A Kraldete tá aqui esperando também. Falta pouco. Ah, não sei se eu vou, se eu não vou. Quer comer alguma coisa? Tomar alguma coisa? Não, obrigado. Estamos chegando no stand. Estamos sendo escoltados. O clima tá tenso. O clima tá muito tenso. Estamos chegando. Estamos chegando, o Marco. É aquela lá atrás? É essa aqui, ó. Ah, o stand é aqui, legal. Nossa, a fila tá muito grande. Vai até lá atrás. Muita gente, Marco. É. Jaca, baby! E aí, style! Olha o grupo aí, gente! Olha ele aí, gente! Felicidade! Valeu! Style, abração! Oi! 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 Ó, vamos combinar, ó! Quando eu falar 3, 2, 1, todo mundo grita, cheguei! 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 No 3, 2, 1... Cheguei! Eita! Muita gente, moleque doido! Tem muita gente! Vamos lá. Sim. Power wins. Eui... Eui, euiCALK. É isso aí. É isso aí. Branco! 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 Oi gente, eu estou aqui no canal do Branco, eu quero pedir para vocês seguirem ele nas redes sociais, porque eu acompanhei esse canal há um ano e eu estou muito feliz de estar aqui! Branco! 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 Br Mas ela vai e mete a bocô, né? Ai, pai, me deixa em paz, viu? Eu gosto. Choca. Muito bem. Quer mais um pedacinho? Muito bem. Que isso? É a dancinha que eu não sei fazer. Então, Laura, felicidade da barriga cheia. Olha lá, Laura. Como chama essa dancinha? É, não é bem assim, mas é essa dancinha aí. É, aquela dancinha que faz assim, né, Laura? Isso, Laura, vai, faz aí, ó. Né, Laura? Galera, foi demais a Bienal do Livro de São Paulo. A gente não esperava tanta gente esperando a gente ir lá pra autografar o livro e tirar foto com a gente. E trocar uma ideia. Foi muito épico. A editora ia liberar só 300 senhas no dia do evento. Mas foram liberadas 380 senhas. Foi uma loucura. Mas imagina que cada senha... Era uma senha às vezes, mas e a família completa? Então, pra cada senha, 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, 3 pessoas. Então, foram em média de 1.200 a 1.500 pessoas no stand da editora. Foi muito épico. E a gente ganhou vários presentes, ó. Vou mostrar alguns aqui pra vocês. Essa sacola aqui é só de cartas. Aqui tem muita coisa legal também, ó. Adesivos. A Laura já pegou um presente aqui. É meu, é meu. Tem até coisa da Hot Wheels, ó, que deram pra gente. Tem lacinho. Essa placa é muito legal, ó. Não perturbe. Perturbe ele trabalhando. Essa daqui eu vou colocar no estúdio. A mãe, muito nota 10, né? Adorei, ó. Beijão pra ela. Muito legal. Olha isso. Biblioteca. Minha primeira biblioteca pra Laurinha aprender formas e letras. Ganhei um filme de terror. Que eu gosto muito. A Crodete não gosta de filme de terror, mas eu gosto, ó. Vai assistir sozinho. Diário de um exorcista. A gente ganha esses livros interativos, ó. Diário de Nautas. Do Vitor. Muito obrigado, Vitor. Esse eu não vi. Esse aí eu achei que eram carrinhos da Hot Wheels, mas acho que são livros. São livros. Muito legal. Marcos, você viu? Livros da Hot Wheels. Olha, é livro de terror. Livro de terror? Olha. O Marcos gosta de terror igual eu. Vai assistir esse comigo. Olha, a Laurinha já abriu aqui o dela. Esse daqui é pra aprender formas, letras, brinquedos, animais. Ai, tinha uma cartinha ali. Ai, pra me entregar, enfim, o filme é que é de cores. Tinha uma cartinha dentro dessa caixinha, eu lembro. É uma carta? Se eu ver a carta, eu sei qual que é. Você tirou? Tirei. Mas a gente acha. Ganhamos biscoitos em forma de coração de amêndoas, a The Canella Coffee. Muito legal, vamos experimentar. O que é isso? Boias? Isso é um livrinho. É um livro? Parece uma boia. Pra Laura brincar no chuveiro. O Marcos quer ver o Hot Wheels. Aqui, meu amor, toma seu livro. Olha, Laura, esse é pra você. É um livro flexível, parece uma boia, ó. Pra você se bater na cabeça, não machuca. Que isso? Pão de mel. Pão de mel, esse aí é a Claudete que vai comer. Com certeza. O que mais? O que mais? Outro livro. Livro do tubarão. A grande surpresa do tubarão. Sorinha, muito legal. O que mais? Tem um aqui que tem 1.500 adesivos, olha que loucura. 1.500 adesivos da Peppa Pig, 1.500 adesivos da Patrulha Canina. E? Ah, eles fizeram um personagem do Marcos, olha, da Mônica. Oi, eu sou o Marcos, agora faço parte dessa turma. Aí criaram o Marcos. Aqui tá a assinatura de... É, o Tinho. É o Tinho. É o Tinho. É o Tinho. Para o Marcos. Ah, esse é um laço, muito style. Ai, que lindo. Olha que legal. Para Laurinha. Essa é para Laura, né, Laura? Esse eu não vi. Coloca, vê como é que fica. É no 3, é no 2, é no 1. Nossa, pai, tô parecendo um ovinho de Páscoa. Ai, durou um minuto. O que a gente faz? Ela atira. Ai, ficou linda. Proibido levantar a mão, proibido levantar a mão. Nossa, pai, tô parecendo uma bolinha de Natal. Esse aqui é esse, né? Quem mandou o laço style foi... Deixa eu ver, para Laurinha, com carinho. Bel, tiaras e acessórios. E Alanis, muito obrigado, Bel. Gostou, Laura? Gostei um pouquinho, viu? Eu falei quem mandou, mas é quem deu, né? Se foi pessoalmente, não é quem mandou, é quem deu. Obrigado, Bel. Pai, estou aprendendo o nome desses animais. Esse aqui é o Popótamos. Agora, esse aqui é um elefante. Ah, tá muito difícil, viu, pai? Esse nome, toma, pra você. Vamos ver o que tem aqui dentro. Comida! Bala de coco. Beijinhos, muito obrigada. Muito bom. Branco, Cláudia, Maikito e Laurinha, nós amamos vocês. Leonardo, Mari e Márcia, estamos deixando umas balas de coco pra você fazer a cara da delícia. Amamos vocês, desejamos muito sucesso. E olha quanto desenho legal que deram pra gente também na Bienal. Esse daqui é da Giovana, eu achei muito style, olha, desenho aqui. Eu, Brancoala, para o youtuber mais legal do mundo. Eita, não rasga não, Laura, espera. Ó, esse daqui é a família completa. Maikito, Branco, Traldete e Laurinha. Esse é da Rafaela. Esse daqui é do Guilherme. Ele fez um livro... Eita, Laura, espera. Ele fez um livro completo, cheio de desenhos, muito legal. Esse é do... Eu falei Guilherme. Esse daqui é da Marcela. Vários brócolis, brócolis, brócolis. É, esse aqui, brócolis, brócolis, brócolis também é da Marília. Ele escreveu style. Vê se a Laura gostou. E esse daqui é do Thiago, olha, ele deu duas versões. Essa daqui tá mais pastel e essa daqui tá muito mais contraste, gostei mais, hein? Saúde. Style! Essa foto aqui eu acho que eu já vi no Instagram, né? Tem, tem foto no Instagram. Ele fez o desenho e postou, muito legal. Obrigado, Thiago. A Laurinha dormindo, como sempre, né, Laura? Ai, eu esqueci de mostrar esse daqui, ó, que foi o Daniel que fez. Olha que legal, ele fez eu, de barba, a Claudete. Nossa, tem até aquela pinta da Claudete, ó, do pescoço, ele colocou no rosto, amor. Ah, eu tenho uma aqui no nariz. Você tem? Aqui, ó. Nossa, o Daniel conhece a Cláudia melhor do que eu, ó. Ele colocou a pinta no lugar certinho. O Marcos e a Laurinha. Ai, agora que eu vi, ó, eu tô com a câmera na mão aqui, ó, muito legal. E mandaram várias cartas pra gente também, a gente adorou todas. Queria agradecer especialmente o Vitor, a carta do Vitor demais. A história dele, ele fez duas cirurgias, sofreu de depressão, falou que os nossos vídeos salvaram ele, que ele tinha muita depressão, tinha até vontade de se matar. A história dele é muito, muito, muito emocionante. Ele até se emocionou lá, a gente acabou se emocionando também, foi muito legal. Então, muito obrigado, Vitor, e muito obrigado a todas as pessoas que compareceram na Bienal do Livro, que deram um abraço na gente, tiraram foto, obrigado a todas as cartas, e obrigado pelo carinho com a nossa família, foi demais. Ganhamos vários livros também, ó, Thaís Godinho, Trabalho Organizado. Esse daqui da Luana também, ó, deu pra gente de presente, até meu último segundo. Atenção do Samuel Pereira. Caiu Pereshinoto no canal É Tipo Isso, que tava lançando o livro também. Ah, não, esse daqui eu não ganhei, esse daqui já... Nossa, eu ganhei pra você agora, Laura. Galera, e a gente vai fazer mais três sessões de autógrafos em três Saraivas. Vai no nosso Instagram, segue a gente por lá, arroba Brancoala, e no Facebook Brancoala também, que eu vou divulgar por lá. Vai ter três sessões na Saraiva, vai ter dia 9, Saraiva em São Paulo, no Shopping Pátio Paulista, vai ter dia 10 em Santos, Saraiva de Santos, da Rua na Costa, e vai ter no dia 11 em Campinas, Saraiva do Shopping Iguatemi de Campinas. O horário, vocês vão ver lá no meu Instagram e no Facebook. Ah, e lembrando que é agora em agosto, agosto do ano 2018. Então seria 9 de agosto, 10 de agosto e 11 de agosto de 2018. Se você tá assistindo esse vídeo em 2019 ou 2020, não vá na Saraiva que não vai ter ninguém. E a Laura tá aqui comendo o livro, não é pra comer, Laura, é pra ler. Assim, ó. Ah, esse livro aqui acho que é pra colocar na banheira, não é? É pra ler tomando banho. Nossa, pai, ninguém merece ler tomando banho. Tomar banho é pra ficar cheirazinho, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti